Bom gente, então hoje eu tive um grande aborrecimento com uma corrida que não deu certo, era um particular muito bom, mas não deu certo, atrapalhou meu dia e acabei fazendo um resultado bem abaixo da média. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então é isso que aconteceu. Estava numa jornada bem devagar, não tinha muita corrida, a demanda não estava boa e aí surgiu uma viagem particular para o final da minha jornada, do meu trabalho. Pensei, o dia não está muito legal e aí vou fazer essa corrida. Só que quando eu voltei para Mogi era um momento que estava muito bom, as coisas estavam melhorando, as dinâmicas estavam aumentando e ia dar muito movimento nessa parte da manhã. Aliás, eu acredito que quem trabalhou na parte da manhã com certeza conseguiu um bom resultado. Então se você trabalhou já deixa aqui no comentário para a gente saber como é que foi na parte da manhã de domingo. É isso? Então vamos ver o meu trabalho, a minha jornada, as corridas e também o meu resultado. Mas antes disso, já deixa aquele like no vídeo e se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Então hoje é sabadão, dia 18 de fevereiro de 2022. Teremos mais uma jornada e hoje estou começando em horário diferente. Vamos para o segundo dia de carnaval na cidade de São Paulo, já que o primeiro dia foi um fiasco. É, o primeiro dia foi muito difícil. Vamos então ligar o aplicativo e vamos para a luta. Vamos lá então. Ó, aplicativo da Uber zerado. Zerado. Olha o dinâmico que está aqui. Vou pegar esse dinâmico, hein? Vou direcionar aqui, Morumbi Shopping. Só tenho um destino. Vamos lá. Vamos ligar também a 99. Hoje está nublado, ó. Como é que está o tempo hoje? Tudo zerado por aqui, ó. Zerado. Começando aí às 16 horas, né gente? Falta um minuto. 16 horas e estamos iniciando aqui na cidade de Mogi das Cruzes em busca de uma corrida. Vamos buscar corrida longa. Vamos buscar a corrida para São Paulo. Beleza? Então vamos para a luta. Daqui a pouco a gente voltar. Bom gente, olha o que tem aqui na cidade de Mogi, ó. Um dinâmico. Deixa eu encostar aqui no posto. Aqui no posto, na João 23. E eu vou mostrar para vocês, ó. Eu acho que todos aqueles motoristas estão indo para lá. Tem vários motoristas indo para lá. Olha aqui, ó. E é um dinâmico, gente, do Black, ó. Ó, se eu tirar o Black, se eu colocar o X, o Comfort, ó. Acaba o dinâmico. É um dinâmico do Black. Ó, 17,50. Já peguei 15, ó. E eu estou indo para lá, né? Se é do Black, vou pegar. Vamos lá, então. Bom gente, voltamos agora às 17 horas e 37 minutos. Pegamos a primeira viagem do dia. Foi de Mogi aqui para São Miguel. Estamos nessa rua aqui. Então, vamos ver aqui. Finalizando a primeira viagem. Está direcionado. Continua direcionada. A viagem deu R$ 70,62. Vamos abrir aqui. R$ 4,70 de pedágio. Aqui, ó. Mogi das Cruzes. Ali no Mogi Lar. Para São Miguel. R$ 38 minutos de viagem. R$ 40,00 KM R$ 70,00. É a base do X, né gente? Não tem mais que isso, ó. R$ 70,62. Foi o valor que ela pagou. Continuamos direcionado. Vou ligar aqui a R$ 99,00 de novo. E vamos deixar aqui. E vamos continuar aí a nossa jornada. Caminhando para a área do Black. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui o Comfort dinâmico do X. Vamos ver se tem. Nada de dinâmico, hein gente? Nada, 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 nada. Por enquanto. Vamos aguardar. Beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom gente, voltamos agora. 21 horas e 36 minutos. Continuamos na luta aqui. Não está fácil, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como estou até agora. Nesse exato momento estou aqui na frente. Ali é o Shopping West Plaza. Até esse barzinho que é lotado hoje está vazio. Eu passei agora e deixei uma passageira ali na Expo Barra Funda. Lá está lotado. Provavelmente vai dar dinâmico lá depois, ó. Até agora, R$ 1,639,2. Mas olha quantas horas já estamos online. R$ 1,639,2. R$ 5,00. Que foi a caixinha que um passageiro deixou. Olha aí. Vamos ver aqui as corridas. Ó. A primeira corrida do dia foi essa no X. De Mogi para São Miguel. A segunda, ó. Eu comecei era... Até que não demorou tanto, né? De 4 horas para R$ 4,50. E aí depois eu fiz essa daqui, ó. De R$ 32,00. Também no X da Penha para Serqueira César. E depois, ó. R$ 18,45 foi essa viagem. Essa viagem eu terminei por volta das 7h30. Fiquei uma hora e meia sem corrida. E peguei essa corrida aqui, que era uma corrida curtinha. Aí a moça alterou a viagem. Pegou as amigas lá e veio aqui para o Expo Barra Funda. Aí a viagem de R$ 20,00 foi para R$ 60,00. R$ 55,00, na verdade. É porque ela deu caixinha. Então continuamos aqui, aguardando. Estamos na luta. O dinâmico apareceu aqui, ó. Na região do Butantan. E eu estou aqui, ó. Na Barra Funda. Bem do lado do shopping. Então continuamos a nossa luta. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. R$ 2,50 e estou indo para casa. Vou mostrar aqui para vocês como estamos no resultado. Eu tenho uma viagem particular de Mogi para São Paulo. Depois eu falo sobre isso. Eu vou emendar a minha jornada com essa viagem. Então eu estou voltando para Mogi. Deixa eu mostrar aqui para vocês a última viagem que eu peguei aqui. Estou em Guarulhos. Ó. Ali, ó. É a Juscelino Kubitschek. Ali para frente tem o Mercado X. Aqui acho que é Parque São Miguel. Se não me engano, ó. Deixa eu mostrar. Ih, caiu a internet. Vamos ver se dá. Caiu a internet. Ainda estou direcionado, ó. Ó, a última viagem foi essa daqui, ó. Ó, de Perdizes para Jardim. Jardim Arujá. Como a Uber foi colocar aqui Arujá. Nada a ver. Aqui é Parque São Miguel. Pimentas. Alguma coisa assim, gente. Porque se não for Pimentas é bem do lado. Mas é Parque São Miguel aqui, se não me engano. Ó. 38 minutos. 34KM, 57 reais. Vindo um xizão mesmo. Passageiro pagou 65 e a Uber mordeu 3,10, ó. Deu promoção de 15 reais, né. Então, acabou saindo bem em conta para o passageiro. Lá de Perdizes, hein, gente. Estamos com 393,18. Aí, ó. 10 horas e 43 minutos. 5 reais de caixinha. Então, vamos voltar para casa. Provavelmente não vai tocar mais nada. Está tudo habilitado. Mas eu vou desligar e vou voltar para casa. Porque está dando aí, ó. 38 minutos. 33KM. É o que a gente vai bater lata hoje. E aí, 5 e meia da manhã já estarei pegando uma viagem particular. De Mogi para São Paulo. E vai ser ida e volta. Beleza? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente. Voltamos, então. Vamos fazer o nosso fechamento. Estou em casa. E vou falar para vocês. Eu recebi essa viagem particular. Voltei para Mogi. E aí, quando eu chego em casa. Pensei. Dá tempo de passar em casa. Eu vou passar em casa. Tomar um banho rapidinho. Dar uma relaxada. Tomar um cafezinho. Alguma coisa. Comer alguma coisa. E depois eu faço a viagem particular. Estava marcado para 5 e meia. Era sair de Mogi 5 e meia. Para chegar lá na rodovia era 7 horas. Ia sair com folga para dar tranquilidade. Aí ia voltar mais ou menos umas 8 horas da manhã. E aí eu ia finalizar a minha jornada. Estaria finalizando. Por volta dá umas 10, 10 e meia por aí. E aí, quando eu estou em casa. A cliente fala que não vai fazer mais a viagem. Vai ter que cancelar a viagem. E aí eu penso. Agora não dá para voltar mais para São Paulo. E era um momento que estava tendo uma boa dinâmica. Ia dar um bom rendimento. Mas enfim. Tive que voltar para casa. Busquei uma corrida. E consegui metade do caminho até Guarulhos. E depois voltei para casa. Assim como eu mostrei no vídeo. Mas, como não deu certo. Acabei descansando. Fui dormir. Então, vamos fazer o fechamento. E vamos mostrar como é que foi o meu dia. Vamos ver aqui no aplicativo. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, está aqui. Vamos colocar aqui e mostrar para vocês. O dia 18. R$393,18 com 10 horas e 55 minutos, 10 viagens e tivemos aí R$5,00 de caixinha. Então, vamos fazer as contas. Então, vamos fazer as contas aqui. R$393,18 dividido por 10 horas e 55 minutos, que é igual a 10,91 minutos. Então, R$36,03 de ganhos por hora. R$393,18 dividido por 10 viagens vai dar R$39,31 de ganhos por hora. Estava melhorando. Agora, o custo, né? Deixa eu ligar aqui. Olha aí. Para fazer o custo, a gente vai ver o quilômetro rodado. R$225,9 e a autonomia foi 11,6 km por litro. Estava frio. Não estava muito calor. O ar foi solicitado, mas bem fraco. Então, o consumo foi bom. Então, vamos pegar aqui R$225,9 dividido por 11,6. Vai dar 19 litros, 474. R$19,474. Nós multiplicamos por R$4,99, que é o valor que eu paguei na gasolina. O custo vai dar R$97,17 mais R$4,70 de pedágio de retorno para a Mogi, R$101,87, certo? Subtraindo esse custo do ganho, R$393,18 menos R$101,87. O líquido de hoje, R$291,31. E o custo por km é o valor da gasolina, R$97,17, dividido pelo km rodado, R$225,9. Foi R$0,43 por km, beleza? Então, esse foi os ganhos de hoje e o custo, beleza? Bom, gente, então essa foi a jornada de hoje. Um pouco frustrante, né? Por não ter realizado a viagem particular e também por ter que parar mais cedo, justamente por essa viagem. Tem que ser muito bem alinhado essas coisas, porque quando a gente para a nossa jornada ou a gente modifica um pouco a nossa rotina para fazer um atendimento, se der errado prejudica bastante. Porque no meu caso, eu não tenho como voltar para São Paulo. Até teria, né? Mas eu iria me deslocar mais, eu não sei se ia pegar corrida ou não, e se já está meio aborrecida. Então, pensei comigo. É melhor ficar em casa, vou descansar e depois eu vejo como que eu vou dar seguimento aí aos próximos dias, porque o carnaval ainda continua, né? Eu vou colocar aí as corridas na tela para mostrar para vocês. Vocês vão perceber que eu demorei um pouco para pegar a primeira corrida. E também, na parte da tarde, eu fiquei por várias vezes, se vocês olharem os horários, corridas longe um horário do outro. Teve um momento que eu fiquei bastante tempo esperando também. Até por isso que, se vocês não perceberam, quando eu mostrei a quilometragem do carro, de 11 horas que eu fiquei online, o carro só está com 8 horas e 26 horas dirigidos, né? Então, eu fiquei bastante tempo parado. E como antes não estava muito quente, também deu para ficar com o carro desligado. Muitas vezes não precisei ficar com o carro ligado, como eu sempre faço no calor, né? Mesmo esperando corrida. Até por isso, o consumo também foi melhor. Então, essa foi a jornada de hoje. Foi um dia bacana, era para ser um dia muito melhor. Mas, assim, a gente não pode ficar lamentando, porque a gente não sabe o que estava por vir. Como diz, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos deixar assim. É claro que nós não podemos jamais ficar colocando nas costas de Deus pelo nosso resultado. Mas, a gente tem que entender. A gente se frustra com alguma coisa, mas a gente tem que aceitar. E a vida segue. Não é isso? Então, finalizado mais um dia de trabalho. Muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Já aproveita e deixa aquele like, porque ajuda bastante. O meu trabalho. E, se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E, se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe sim ativado. Porque, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos. E que chegue em casa sempre com saúde, com segurança, com alegria e, claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.